Hello, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 31 de dezembro de 2022, véspera do ano novo e a gente vai gravar o vlog do dia de hoje pra vocês. Já estamos na rua e a gente vai atrás de umas tacinhas, porque a gente vai passar aqui em Pombal, né? O ano novo virado, vai passar aqui em Pombal, vai ter fogos. Eu vou já mostrar pra vocês o lugar que vai ter, mas vai ter fogos, vai ser bem legal, vai ter uma festinha e a gente vai atrás de umas tacinhas pra poder, na hora que estourar o champanhe, uma tacinha de plástico, sabe? E a gente tá indo lá no chinês agora pra pegar alguns e eu vou mostrar pra vocês no dia de hoje o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer e é isso. E olha o Pombal quando tá vazio, acho que o povo tá almoçando também, agora é um e pouco, quase duas horas, o pessoal tá almoçando, mas tá tão tranquilo, olha isso. No Natal você tá uma loucura. E olha que engraçado essa decoração que fizeram aqui, são uns anjinhos, isso aqui foi pro Natal, é uns anjinhos que cada escola daqui de Pombal, desse conselho de Pombal, né? Fizeram, ó, era a freguesia do Carriço, aí cada uma faz, as criancinhas mesmo fazem isso aqui. Eu acho tão bonitinho, é tudo reciclável. Isso aqui é aquelas cápsulas de café, ó, de café, acho que é Nespresso. Olha, tem cada coisinha, olha essa feita de pinha, aí são tudo artesanal, olha o tanto que tem, tem muitas, muitas opções. E são as criancinhas mesmo que ajudam a fazer na escolinha, tá, acho bem bonitinho. A gente vai aqui nesse loja de chinês aqui, ó, que vamos ver se tem as tacinhas pra gente poder comprar. E comprar um guarda-chuva também, que o da gente já foi. E eu peguei aqui uns balões, ó, daqueles pequenos, com dois mil e vinte e três, pra gente poder colocar na decoração da gente. Dois mil anos depois. E a gente acabou que veio passar na Kiabe, na loja de roupa, queria encontrar uma blusa, mas não tô achando nada. Tá tudo em saldos aqui, tá tudo em promoção, mas não acho nada que eu goste branco. Olha que tem todos os saldos. Esse casacão aqui, deixa eu ver o preço dele. Ele tá por trinta e cinco, olha, parece ser bem quentinho. Esse aqui, ó, tá vinte e cinco euros e parece ser bem quentinho. É mesmo permeável pra poder pegar chuva. Tem esse aqui também, tem esse aqui também, ó, de vinte e cinco euros. E esse parece ser bem bom também. Tá do preto, acolchoado. Esse, ó, de vinte e cinco euros. Esse é polar pra neve. Esse é polar, nossa, bem quentinho, mas achei feio. Sinceramente, acho que tá muito feio. Olha, tem blusinha de Natal por seis euros, olha. Christmas vibe, seis euros, tá bom. Blusinhas de frio, nove, doze. Olha essa blusa aqui. É uma blusa, mas pra duas pessoas usar. Uma aqui e outra aqui. Que duro! Só tem um pra ser cada lado. Loja toda tem saldos. Olha essa blusa, nove euros. Parece que nem quentinho. Mas esse, sobretudo aqui, tá muito bom o preço. Tá vinte e cinco euros. Olha isso. E tem ele dessa cor assim também. Ai, achei super lindo esse. Amei. Aqui do outro lado também tem outros, ó. Esse é um blazer. Por trinta euros, ó. Tá lindo. Não achei o que eu queria. Queria só uma blusinha simples mesmo. Mas eu até achei uma blusa lá bonita. E ela era bem quentinha. Só que tava vinte e cinco euros. Eu não pago nunca vinte e cinco euros na blusa. Ai, não. Decidi não pegar. E a gente vai no chinês agora atrás da tacinha. Porque a gente não achou as tacinhas de plástico no outro chinês. Ai, a gente vê uma aqui que esse é bem maior. E essa aqui eu acho que tem. Olha, ela é bem grande. O Rodolfo conseguiu achar aqui as tacinhas, ó. Eram essas assim que a gente queria. Pra poder levar. Aí vamos comprar quatro. Olha, essa dourada tá linda. Ela custa quanto? Um e setenta e cinco essa? E essa é um e noventa e cinco. Ela é pequenininha. Mas é só pra achar o champanhe pra beber, né? Alguns momentos depois... Rodolfo me fez vir no Burger King. Porque ele tava com fome querendo almoçar. Em casa não. Três horas já tá. Em casa não tem almoço. A gente veio aqui no Burger King, ó. De Pombal mesmo. Fizemos o nosso pedido. E estamos aqui à espera. E chegou o nosso pedido. Eu não era nem pra estar comendo isso. Porque nem minha lactasa eu tô com ela. Tem duro, tem umas... Tem que comer, né? A gente pediu dois menus. E um hambúrguer separado. E ficou quinze euros de trinta e quatro. Tudo isso aqui. O que vocês acharam? Tá caro? Tá barato? Eu não achei barato não. Mas pronto. E o hilo é bom? É gostoso, mas eu tô só pensando na minha intolerância. Mas ele nem vem alface. Ele vem... É de bacon. E a festa da virada do ano vai ser aqui, ó. No Jardim do Cardal. Nessa parte aqui não tem o mercado de Natal. Vai ser por aqui. Vai ter show gratuito. Eita, eu tô muito doido. Hoje tava me dando a minha doida. Mas vai ter show gratuito aqui nessa parte. Lá no final, ó. Vai ter o show do Hakuna Matata. Não sei o que dá, gente. E os fogos vai ser pra lá no castelo. Que aqui não dá pra ver. Eu não entendi o que é que eles vão fazer aqui. Porque não dá pra ver. Só tem algumas partes que dá pra ver o castelo. Dá pra ver os fogos, acho que os fogos são muito altos, né? Mas o castelo em si não dá pra ver daquele Jardim do Cardal. Então eu não entendi bem por que é que eles colocaram pra cá. Mas a gente quando for ver os fogos, a gente vai ter pra vir mais pra... Pra onde consegue ver o castelo, né? Que já é aqui. Desse lado aqui, ó. Já consegue ver o castelo lá em cima. Então eu acho que a vista fica melhor, né? Aqui na frente da igreja, fica melhor a vista pra poder ver os fogos. Então quando a gente vier de noite, eu mostro pra vocês. Chegamos em casa e o Rodolfo tá ruim da gripe. Ele tá gripado. Vamos passar no novo gripado. Nessa época agora do inverno, é muito comum as pessoas pegarem aqui gripe. Tem muita gente gripada. Quando você vai no hospital, a maioria das pessoas são tudo gripada. Tá complicado. Aí ele tá bem ruim, porque pegou muito vento gelado. Então eu tô aqui fazendo um chá. Aqui, ó, de alho. Que é horrível. Mas ele disse que melhora. Um chá de alho com limão e mel. Gente, é ruim demais. É, eu não consigo tomar isso, não. Daí eu vou fazer aqui pra ele pra ver se dá uma melhorada. Porque mais tarde ele vai na rua, né? Então com frio... Hoje tá bem frio, tá ventando muito. Então pra ir mais tarde fica complicado. Então vou aqui terminar de fazer pra ele tomar. E eu acho que eu vou na farmácia comprar um remédio de gripe. Porque o daquele caso acabou. E a gente nem se lembrou. Que ele foi na rua e nem se lembrou de comprar. E o chá tá pronto. Meu Deus, o chá é tão fedorento. Vai ter que tomar o chá, Rodolfo. Pior que ele gosta desse chá. Tu não gosta? É o chá lá e vão ser defunto. Botei, botei mel, limão, meio limão espremido e a água que ferveu o alho, né? Vê se tá bom. Acho que tá apagando fogo. Tá bom? Bom não tá porque é horrível, né? A gente fez uma decoração aqui em casa ontem pra poder gravar um vídeo. E aí eu coloquei essas cortinas assim de... Acho que é tipo de papel isso aqui, ó. E ela fica bem bonitinha pro ano novo. Aí a gente fez pra poder fazer um cenário pra gravar um vídeo. Aí a gente vai aproveitar pra poder passar o ano novo, né? Aí tinha duas dessas. Uma acabou de cair. E eu vou organizar, né? Colocar de novo a tela ao final. E vou aproveitar e colocar os balões que a gente comprou de 2023, ó. Vou colocar aí pra gente poder aproveitar e tirar a foto. Aí eu vou colar aqui com a fita cola. E montei aqui a mesinha pra gente poder jantar. Foi tudo com coisas que tinha aqui em casa. Não comprei nada. A não ser esse aqui que foi pra gravar o vídeo. Eu comprei o 2023 hoje. Mas o resto, tudo que tá na mesa eu não comprei nada, ó. Achei que ficou bem bonitinha. Ficou minimalista a mesa. Eu usei aqui, ó, uma taça de vidro. Coloquei as espinhas que tem aqui, ó. Que inclusive tava aqui no fundo da árvore. Aí eu usei elas, aproveitei. Coloquei uma velinha em cima. E aqui esse pisca também tava na árvore. E aí aqui no centro, ó. Eu botei umas velinhas. Eu vou acender depois todas essas velinhas pra ficar mais bonitinho. E pronto. As tacinhas que a gente comprou pra poder levar na hora da virada pra tomar o champanhe. Eu acabei que coloquei aqui pra gente poder usar. Porque os copos daqui de casa não tem quatro copos. Quebrou a maioria dos copos. Então não tem quatro iguais, sabe? Eu acho que foi bem bonitinho. Adorei. E essa é a nossa mesinha, ó. Com o 2023 ali. E a gente vai tirar foto também nesse fundo. Daí quando for tirar foto é só afastar a mesa. E aqui eu fiz uma entradinha só com queijo, chouriço, azeitonas. E esse aqui é presunto, olha. Ficou bem bonitinho. Eu usei a quenga do coco também pra poder botar azeitonas. Achei que ficou bem legal. E aqui tá feita a nossa mesinha. Já vamos jantar. E aqui tá o jantar. Olha, temos farofa. Arroz. Aqui é um bacalhau com natas que ficou feio, mas acho que tá gostoso. E aqui tem carne com batatas, olha. É uns rolinhos de carne com batata cozida. E vai ser esse o nosso jantar. E a gente compra esse champanhe aqui. Na verdade é o espumante, né? Pra poder estourar na hora que for lá da virada. A gente gosta muito desse, gente. Ele é bem fraquinho. Ele tem mais o gosto de morango, sabe? Nossa, é delicioso. Ele tem 3,9% de álcool. Mas eu que não gosto de álcool, eu tomo ele e acho muito bom. Aí a gente comprou esse aqui pra poder levar pra estourar. E já tá gelando desde ontem. E aqui também tem esse de melão, que também é muito gostoso. Daí a gente vai levar os dois. E aquelas tacinhas que tá lá na mesa também, pra poder estourar na hora da virada. E aqui temos um pavê que a Raíssa fez de morango com chocolate branco. Olha isso, tá super lindo. E pra finalizar, temos o pudim. Olha, eu fiz ontem. Gente, tá com a cara muito boa. Aí eu coloquei nesse pratinho, ficou tão bonitinho, olha. E a roupa de no novo, como é que todo mundo passa do Brasil, passa de branco, né? Aqui em Portugal não tem isso. O povo não passa de branco. Mas como somos brasileiros, coloca um branquinho, né? Coloquei a blusa aqui. Aí eu botei esse casaco preto e branco, porque tá bem frio lá fora. Tá ventando muito, então tem que ter casaco. E é isso, meu look. Faltam só os sapatos, que eu vou colocar uma bota. Mas só quando descer, a gente vai ver os fogos lá no centro. Então a gente vai ficar por aqui. Vai só comer agora e depois eu finalizo o look. E vamos tirar a foto aqui na decoração. E aqui em Portugal, eles não falam Feliz Ano Novo. Falam Boas Entradas ou Bom Ano. É bem diferente do que a gente fala no Brasil, né? Mas a gente continua falando Feliz Ano Novo. Como somos brasileiros, a gente continua falando Feliz Ano Novo. O Masterchef aqui comendo, tá bom? Raíssa, tá aprovado? Muito bom. Vou colocar o meu agora pra saber. Rodolfo já tá aqui colocando o prato dele, né, Novo? E o povo tá doente. Deve febre e tudo, já tomou chá de novo. E só Jesus. Mas vamos ver se a gente vai lá nos fogos, né? E já estamos indo lá pra festa, que já é 11h30. E a gente tá ali pra poder ver os fogos. Tem bastante gente na rua. E a gente trouxe aqui o espumante. Tá aqui com o Rodolfo. Espumante. E parece que não vai chover não, viu? Mas tá um ventinho. Chegamos aqui. Tá lotado, hein? Olha o tanto de gente. Tá tocando música brasileira. Tem muita gente. Aí vai ser aqui nessa parte. Olha, até a fogueira tá acesa. Tá tocando até Julieta, viu? Gente, é tudo musicantinha do Brasil. Ela tá tocando tudo aqui. Tá sob sentida aqui no Brasil já. Alguns momentos depois... Precisa do dobo! Vou abrir o champanhe. Cuidado. Ah! Tem chão toda a minha cara. Tem chão toda a minha cara. A CIDADE NO BRASIL